Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Esta semana eu fui na casa do compadre Mas o diabo da comadre, da mulher do Zé Cotia Veio dizendo que o compadre com a comadre Foi na casa do compadre e só volta no outro dia Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Eu fui na casa do compadre, mano, é gado Só pra ver aquele roçado que o compadre não plantou Mas a comadre, da mulher do meu compadre Diz que a vaca da comadre, seu roçado escangaiou Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Vendi um burro pro maneco, meu compadre Mas o burro da comadre era muito empacador Minha comadre quis montar no burro dela Quando foi botar a cela, o meu compadre não gostou Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia O meu compadre, conhecido, mano, é grosso Tem um filho, quase moço, morador na capital O meu compadre, pra arranjar outro O compadre, tá cavando com a comadre Um filho pra batizar Compadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Tenho um compadre, dois compadres, três compadres Gosto muito das comadres quando chego os batizados Comadre, Joana, Sebastiana e Mariana Só no fim dessa semana tive uns quarenta fiados Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, mano, é da hora, me ajudai na cantoria Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Comadre, tá na cozinha com a mulher do Zé Cotia Mas que bailinho bom, a turma é de amargar Chacoalha a noite inteira e conta história sem parar O sanfoneiro então, não sei como aguentou É nhoque, 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 a sanfona não parou Eu fui dançar, o bailinho tava quente Veio um mundaréu de gente lá daqueles cafundó Vi muita velha, muito moça e muita moça Vi gorducho, vi magrego, vi sabedo e vi coió Tinha uma moça que a perna esquerda era feia Mas em compensação, a direita era pior Mas que bailinho bom, a turma é de amargar Chacoalha a noite inteira e conta história sem parar O sanfoneiro então, não sei como aguentou É nhoque, 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 a sanfona não parou Tinha um sujeito que era bem desajeitado Tinha um jeito de tarado, de chapéu e pé no chão Dançou com a rosa e ela não reclamava E o sujeito só fundava que fazia um barulhão Até que o cara da sua mulher era querido Até já era conhecido por mané da fundação Mas que bailinho bom, a turma é de amargar Chacoalha a noite inteira e conta história sem parar O sanfoneiro então, não sei como aguentou É nhoque, 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 a sanfona não parou Vi muita gente no terreiro esparramada Zé Cirulas, Zé Pelado, Zé Gui, Iquinauí E João da Bronca, João da Tranque, João Milão Zé da Breca, Tito, Cueca, Pedro, Bola e Malaquim E o sanfoneiro tava todo atrapalhado Com o zóia regalado nos caminhos da marinha Mas que bailinho bom, a turma é de amargar Chacoalha a noite inteira e conta história sem parar O sanfoneiro então, não sei como aguentou É nhoque, 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 a sanfona não parou É nhoque, 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 a sanfona não parou É nhoque, 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 a sanfona não parou E aí